Recentemente tivemos um anúncio bizarro e inesperado de nada mais, nada menos do que um novo console que promete bater de frente com nada mais nada menos que o Xbox One X e o Playstation 4 Pro. Seria o novo console Madbox, ele promete ser poderoso, promete trazer 4K, 60fps, VR e se bobear faz uma massagem em você. Eu não sei mais o que esse console promete, mas eu sei que, olha, é meio bizarro explicar essa situação pra vocês, porque ele promete tanta coisa, mas será que ele vai entregar isso? A gente vai explicar mais pra vocês. Galera, quem fala que vocês é online, eu tô aqui com o White e vamos debater sobre o Madbox, explicar pra vocês essa notícia bizarra, né cara? É, então, é um console novo, 4K, 60fps, com VR e, assim, vocês sabem que bater de frente com o Microsoft e Sony foram poucas empresas que... e é Nintendo, né? Já vão dizer que a gente é Sony SkyX porque eu esqueci é Nintendo, não esqueci não. Mas foram poucas empresas que conseguiram fazer um console relevante junto com essas empresas, né? Até a gente tava conversando aqui antes do vídeo, quais são os consoles que lançaram e que ninguém liga, Lion? Ouya! A gente teve Ouya, né, que foi tipo um console indie, games indie, games gratuitos de Android. Lançou, você provavelmente nunca ouviu falar, já morreu. A própria Steam, cara, todo mundo já ouviu em algum momento falar da Steam, né, porque é a plataforma basicamente de games do PC. A grandiosa Steam lançou o seu próprio console, né, o Steam Box. Cara, foi um fracasso, não vendeu, já voltaram atrás, entendeu? Já morreu com o Steam Box. Cara, você nem é Steam, que é líder de mercado, que manda no mercado de PC e não conseguiu lançar um console pra bater de frente. O que que esse Madbox quer trazer, tá ligado? Então, olha só, vamos começar pelo seguinte, o anúncio do Madbox, esse novo console, foi feito no dia 2 de janeiro pelo Twitter do CEO da empresa que tá lançando o console. Qual é a empresa mesmo? É a... É a Slightly Mad Studios. Que é a do Project Cars, né? Pra vocês que não sabem, a Slightly Mad Studios é uma desenvolvedora de games responsável por games como Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2, Project Cars e Project Cars 2. Eu não tô brincando, eles literalmente fizeram 6 games de corrida e só. É isso que eles têm de experiência. O Project Cars teve um alcance interessante, mas ainda assim, é uma empresa pequena. É uma empresa bem menor, né? É uma empresa bem pequena. E aí ele foi anunciado pelo CEO da empresa, ele postou no Twitter. O que é o Madbox? Ele é o console mais poderoso já criado. Ele é literalmente insano, maluco. Você quer 4K? Você quer VR? Você quer 60 FPS? Você quer um motor gráfico, uma plataforma totalmente de graça pra você desenvolver seus games? Você tem tudo isso aqui. Então, esse foi o Twitter dele anunciando o Madbox e foi isso, cara. Foi literalmente só isso. Mano, mas assim, é surpreendente? É. Mas assim, será que foi da forma certa anunciar isso? Na minha opinião, não. Se o cara... O cara podia muito bem, por exemplo, na E3 desse ano, fazer uma conferência. Mostrar as especificações do console, o que eles estão pensando, né? Mas não, o cara bota no Twitter, mano. Tipo... Isso não é anúncio, velho. Cadê o hype? Isso aí é fazer hype? Mano, o cara tá falando de um console 4K a 60. Quando a Sony falou que o PlayStation 4 Pro ia rodar 4K. E quando a Microsoft falou que o Xbox One X ia rodar em 4K. O hype foi lá em cima. Porque nunca foi visto isso num console, certo? E eles não fizeram um anúncio pelo Twitter, gente. Não foi pelo Twitter. Pra você anunciar um console, um produto tão grande assim, você tem que estar no mínimo numa conferência, fazer um show, fazer uma live, alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, cara. Você tem que gerar hype. Você tem que chamar o público. Você não posta no Twitter, sabe? Na sua conta pessoal do Twitter, vou lançar um novo console aqui. Sabe o que me pareceu isso, velho? Pô, ô, vamos soltar essa bomba aqui na... Na mídia? Dizer que a gente vai fazer um 4K a 60 e vamos ver o que que dá? Vamos ver o que que dá. Tipo, só pode ser isso, velho. Além disso, a gente só teve a divulgação de uma imagem, né? Do Madbox, que parece uma CPU de computador. É, bonita, mas nada demais. E só, a gente não teve especificação. A gente não teve visual do controller. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente não sabe basicamente quase nada do console. A gente, além disso, só teve um post, né? Do CEO falando que eles vão fazer uma campanha que quem criar o slogan do Madbox vai ganhar um prêmio de 10 mil dólares e também games no Madbox a vida inteira. Você vai ter um Game Pass aí de graça. Todos os jogos de graça sempre. Todos os jogos de graça. Assim, os caras não tem nem o logo, velho. Os caras não tem o slogan. Mano, eu não consigo compreender qual que é o sentido do que tá acontecendo aqui, sabe? Qual que é o sentido disso? Por que vocês estão fazendo isso? É... Isso daqui, gente, não é uma coisinha tipo vou baixar o Unreal Engine, vou ficar brincando aqui em desenvolver game e vou tentar lançar uma campanha no Patreon, no Kickstarter, pra fazer um game e publicar. Não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Isso daqui é criar um console. A gente tá falando de maquinário, desenvolvimento tecnológico, distribuição mundial. A gente tá falando de cachorro grande, entendeu? A gente tá falando de jogos exclusivos, cara. Jogos exclusivos, plataforma online, atendimento ao cliente, suporte online. Engajamento. Mano, a gente tá falando de uma coisa muito grande, entendeu? Isso daqui é um negócio de bilhões de dólares. Videogames movimentam mais que cinema, entendeu? Então, pra você iniciar um projeto desses, você tem que ter muitos milhões de dólares investidos. E a Slyly Mad Studios é uma empresa indie. Eles não têm cacife pra isso. É o que eu tava falando pro White. Acho que só duas empresas conseguem lançar um console desse estilo, um console 4K, 60fps, VR. Duas empresas que eu chuto. Que é a Apple. A Apple vai lá, lança um Apple Box. Faz na conferência da Apple, assim. Vamos anunciar um novo console com tal especificação, tal preço, tal, tal. Estamos anunciando que vai ter tal game exclusivo, exclusivo. Se eles fazem isso, vai dar show, vai dar bem. Ou então, outra empresa que eu acho que daria bom, que é a Amazon, né? A Amazon é dona de tudo, né? Ela é dona de tudo hoje em dia. Se a Amazon, que tem tantos bilhões de dólares no mercado, ir lá e anunciar que tá lançando um novo console, da mesma maneira que eu expliquei, eu acho que dá certo. Agora, os caras me veem, falam que vão lançar um console 4K, 60fps, com suporte a VR, plataforma de graça pro desenvolvedor criar jogos, e não põe uma especificação, não põe um game, não põe nada, e fala que quem criar o slogan ganha 10K. O que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo? Parece brincadeira, né, velho? Parece o primeiro de abril. Mano, parece aquele cara lá que tava zoando a Blizzard lá no anúncio do Diablo. Isso é uma piada de primeiro de abril, não tô sabendo, galera. Tá, e vamos pensar no cenário mais positivo possível. O Madbox lançou, ele é 4K, 120fps, com VR e os caralho. Pensa isso, o cenário perfeito. Agora, me diz uma coisa, quem vai jogar nesse console? Porque, olha só, eu tenho um Xbox, certo? Certo. Aí eu chego pro meu amigo, a gente até tava falando disso antes. Eu chego pro Lion, vou falar assim, ó, Lion, compra um Xbox pra jogar comigo, cara. Eu não vou falar pro Lion comprar um Playstation, porque se ele comprar um Playstation, ele não joga comigo. Sim. Claro, salva alguns jogos aí, né, tipo Fortnite, mas digamos que eu quero que o Lion jogue comigo jogos aí online. Pô, compra um Xbox, Lion. Agora, quem vai dizer pra você comprar um Madbox? O cara vai ter que comprar, velho. Tipo, a empresa, além de lançar um console, além de prometer e ter que cumprir essas especificações, eles vão ter ainda que formar uma clientela, velho. E isso é muito difícil. Ainda mais consoles, cara, que a gente tem, tipo, três empresas gigantes já consolidadas no mercado. Vai ser muito tenso pros caras. Você tem que criar uma PSN ou uma Xbox Live própria do zero, entendeu? A primeira pessoa que comprar vai ter que puxar pra segunda, vai puxar pra terceira. E aí você vai ter que investir um dinheiro pra você começar a jogar com seus amigos, entendeu? E, assim, se a pessoa já tem um Playstation, por que ela vai investir num outro console, entendeu? Ao invés de continuar no que você já conhece. Então, é muito arriscado. Sem falar de outra coisa, né? Além desse fato de que ninguém joga o Madbox ainda, porque afinal ele não lançou. E se, mesmo que lançar no cenário ideal, vai ter a questão de criar uma comunidade do zero. Galera, e o preço dessa coisa? Porque, assim, eles querem competir com o Microsoft e Sony. Microsoft e Sony estão lançando um console 4K com o preço que está aí, R$ 4,99. Isso, pra um console 4K, é barato, entendeu? É porque um PC 4K você não compra com esse preço nunca. R$ 4,99 num PC você nunca vai rodar 4K, entendeu? Nunca. Então, isso que está rolando com o Xbox One X e com o PlayStation 4 Pro, é um milagre tecnológico nos nossos padrões atuais. E aí vocês vão me dizer que a Sony, né? Que tem tantos bilhões no mercado. Vocês vão me dizer que a Microsoft, que é tipo... Mano, nada supera a Microsoft em questão financeira e tecnológica no planeta. Nem a Apple. E você vai me dizer que esses são os líderes do mercado. Tem um bilhão de estúdios de desenvolvimento de tecnologia aqui, na China, na Coreia, na Antártica. E você vai me dizer que esse estúdio independente vai conseguir fazer um console mais barato com desempenho similar? Gente, não vai rolar, né? Não dá, cara. É impossível, tá ligado? Eles conseguirem bater tecnologicamente e em preço com essas duas empresas, né, cara? Não dá. É muito ambicioso esse projeto dos caras. Olha só, eu não vou botar praga aqui no bagulho dos caras. Tipo, não. Quanto mais concorrência, melhor. Sempre. Então, tipo, se os caras conseguirem fazer, beleza. Enquanto não lançar esse console 4K a 60, eu vejo que tem suporte, tem comunidade. Mano, enquanto não acontecer isso, velho, eu tô desacreditado. Eu acho muito difícil. Sinceramente. Acho que não vai rolar nada, não, cara. Acho que não vai virar. Minha opinião sincera, Wete. Flopou antes de lançar. Flopou antes de lançar. Acho que nem vai lançar, meu cara. Eu acho que... Ninguém vai fazer o slogan. Ninguém vai fazer o slogan. Ninguém vai mandar o slogan, tá ligado? Ninguém vai fazer nada. Eu acho que eles nem vão chegar a lançar. Eles anunciaram, mas não vão lançar, velho. Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que eu quebre a pica mesmo, que eu lancem, que eu lancem, que seja incrível. Fica aí pra ver então, né? E o que vocês acham desse Madbox? Deixa a sua opinião nos comentários. Vocês acham que vai virar? Vocês acham que não vai lançar? Vocês acham que já flopou? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater. Eu tô curioso a opinião de vocês em relação a esse novo console. Enfim, galera. Aqui o que eu falo com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.